10 mil likes pra ter desafio desse lanchão gigante, só que com um hamburgão e cheddar. Fala gente boa! Bem-vindo ao canal do Casal Nascimento. Eu sou a Ana e eu sou o Júlio. E a gente fez recentemente um vídeo com um lanche de hambúrguer que ficou maravilhoso. E a gente não trouxe para o canal, a gente fez só curto. Então hoje a gente vai trazer para o canal duas receitas parecidas com aquele, mas bem diferente no sabor. Vamos ver se vocês vão gostar. Então já deixa o like que eu acho que esse vídeo vai ser bom e teremos companhia, hein? E receitinha inédita nesse YouTube só podia ser com elas. Essas meninas incríveis. Uhuuu! Vamos começar com o estrogonofe e depois a gente vem com o pão de linguiça pra vocês. Espão de linguiça. É, linguiçona. Eles trouxeram uma linguiça imensa aqui. É que você sabe que não dá pra agavar com eles sem pensar em coisa errada. Agora eles estão falando de que linguiça. Só pra eu entender. Uma linguiçona. Uma linguiçona, entendeu? Então bora pra receita do estrogonofe. Bora. Eu já passei até a câmera pro Júlio porque hoje eu vou aprender com as melhores a fazer estrogonofe. Eu não sei fazer estrogonofe. Eu nunca vi alguém que nunca fez estrogonofe. Estrogonofe é o mais fácil que tem. A única vez que eu fiz estrogonofe eu errei. Nossa, a Clara fez um reboco. Eu fiz uma argamassa. Ela fez um reboco. Dá pra você tacar na parede e rejuntar, assim. Eu não gosto de estrogonofe, então. Você não gosta de estrogonofe? Não, vai comer. Não tem essa não. Vai ter comer aqui. Galera, o vídeo acaba aqui. Coloquei o azeite na panela. Agora a gente vai entrar com a carne. A panela tá bem quente. E a carninha tá aqui. Tá ficando uma delícia. Bora começar a temperar. A carne deu uma secada aqui, ó. Agora vamos começar a dar gostinho nela, ó. Pimenta. Você esqueceu que a gente é gêmeas? Muito gêmeas. Até a alergia à pimenta. E é pimenta do reino, né? Nem tipo uma malagueta aquizinha. Um dedinho de moça. Mone inglês. Um pouquinho pra dar um saborzinho a mais na carne. Só um chabal. Um chabalzinho. Páprica doce pra dar uma corzinha, né? Pra o negócio não ficar meio pálido. Porque ninguém merece estrogonofe pálido. Bora de mostarda. Vou usar a Dijon, porque é mais gostosinha do que a normal. Vocês são chiques, né? Essa dá outro aroma pra receita. Quem sabe esses estrogonofe eu vou gostar por conta da mostarda. Vamos ver, ó. Uma grandona de mostarda. Agora duas bem generosas de ketchup. Olha o beijinho. Olha. Ó, tem gente que não põe em ketchup, mas eu gosto. Acho que dá um docinho gostoso. Então, isso aí, né? Nossa, sério? Eu sempre vejo receita com ketchup. Tem gente que coloca extrato de tomate. Aquele bem durinho, assim, bem... E aí não dá o doce. Agora não chega. Mas assim, estrogonofe é seu. Faça da forma que você gostar mais. É, cada um tempera também como quiser, né? Esqueci do sal. Bora colocar o salzinho, né? Porque ninguém merece comida sem sal. Uma colherzinha. O cremosinho já tá com carinha de estrogonofe. Nossa, o cheiro disso aqui tá tão bom, gente. Pelo amor de Deus. É duro gravar. É duro. Vou dar aquela provinha, né? Pra ver se tá bom de tempero. Hum, top. Nossa, ficou muito bom. E a carne tá molinha. Agora só o creme de leite pra encerrar. Uma latinha cheia. Poderia por mais. Só que senão o pão vai ficar muito molhado. Vai ficar uma maçaroquita. Ó, vamos ver como vai ficar. Agora vai desgrudar o fundinho da panela. Tem um sabor. Bora, Júlio! Bora, agora vai cortar os pãzinhos. Vamos cortar os pãzinhos. Dessa vez veio o menorzinho, ó. Pra ficar mais fácil de comer. É tipo um one bite e já era, entendeu? Bora lá, ver se dessa vez... Ela é toda americana. Você viu o meu desafio, one bite? Ah, uma mordida, uma mordida. Você viu o meu desafio, one bite? Não. Eu fiz. Mas você pode fazer com esse hoje. Vou tentar fazer com esse. One bite. Esse aí sai que nem balinha. Esse aí é rapidinho. Gente, dá um medo de cortar esse pão. Porque parece que ele vai desmontar inteiro. E aí vai dar mó errado o sanduíche. Gente, o que é engraçado é que essa parte toda vez a gente deixa pra mim. É, sempre deixa pra mim. Aí se dá errado o negócio, a culpa é minha. Você tem que pensar que é porque a gente confia em você. É uma questão de confiar. Você é a pessoa que a gente mais confia aqui no grupo. É a samurai. Aí, foi. Foi. Agora bora pro segundo. Vocês duvidam que eu sou a samurai, gente? Ela já tem até uma espada aqui, ó. Não, mas você é de sabragem. Aquele negócio que você sabe, com a champanhe, é pra isso. Mas esse aí foi presente, viu? A gente não comprou, não. E a gente ainda não tentou fazer pra ver se dá certo. Se vocês quiserem, pede aí nos comentários que a gente faz um outro vídeo. Vídeo. O outro vídeo tentando abrir pra ver se rola. Olha, esse ponto tá mais fácil, hein? Nem ficamos passando por momentos de tensão. Foi. Foi, zero tensão. Esse foi suave. Mas e aí, vai usar todos? Olha que habilidade é essa, meu amor. Vai usar todos, vai usar todos. Agora a gente vem. Coloquei um papel manteiga, né? Só assim, se grudar tudo. Vamos encaixar. Então eles sempre deixam essas partes mais delicadas comigo. E aí eu fico mó nervosa, achando que vai dar errado a receita inteira, o vídeo inteiro. E vai ter que começar de novo. Comenta aí se parece que ela tá nervosa. Parece que ela tá muito tranquila fazendo isso. Aham. Suave, hein? Nossa, encaixou até um no outro aqui. Acho que vai dar muito bom esse vídeo. Ó aqui, encaixou certinho. Chegou a hora do recheio, que é estrogonofe, né? Assim é melhor. Vai bater aqui na pepinha. Vou jogar, mas depois eu acerto. Vai ficar um rebocão, assim, de primeira. Nossa, eu confesso que eu não gosto, mas eu tô com a boca cheia de água. Não, e a gente provou, tá uma delícia, gente, sério. A gente provou. Quem provou, né, Vim? Eu e a Clara, eu e a Clara. A gente provou só a carne. E essa caminha aqui de pão tá perfeita também. Tá bem homogêneo. Não tem nada separadinho. E claro que pra ficar gostoso tem que ter muita mussarela. Bora, nossa, esse queidinho derretido. Nossa, tá bonito, hein? Nossa, gente, isso aqui deve ficar muito gostoso. Deve. Ó, isso aqui é uma receita que é tipo pra vocês replicarem em casa sem medo. Porque é certeza que ela vai ficar boa. Vai pra caminha toda, pras crianças. Ó, o pedacinho assim é só a gente pegar aqui, ó. E arrumar. O Júlio já tá comendo pãozinho. Ele tá acabando com o nosso pão. Tá quase, Júlio. Ó, batatinha. Hora da batata par. Chuva de batata. Calma. Mas é mais bonitinho, né? Tipo, meio padrãozinho assim. Cadê os cantos? Acabou. Não tem aqui ainda, calma. É uma questão de habilidade só que fala. Tem que dar uma espalhada. Isso. Aí. Calma. Gente, esses latidos são as nossas cachorras completamente descontroladas com o gato do vizinho, entendeu? Mas elas são maravilhosas. Então relevem. Vocês já viram no vídeo do aguio. E quem não viu, tem um vídeo nosso aqui também do aguio que tá muito legal de picanha. Barata verdade, Beatriz. Bora fechar bonitinho. Pãozinho mais bonitinho. Pô, sabe o que lembra? Aqueles pãozinho do Japão que tipo é desenhadinho de urso, sabe? Parece. E parece lanchinho de escola de criança, sabe? Pra fazer pros filhos em casa. A gente nem tem filhos aqui, mas assim, naturalmente talvez eu vá fazer esse lanche, entendeu? O de hambúrguer que a gente fez, o meu irmão fez no aniversário do meu sobrinho, ficou muito bom. Ficou uma delícia. Então as crianças gostam, né? Porque é muito paladar infantil, assim, que já vem tudo misturado. Não, nem tinha criança. Ah, era pra adulto mesmo? É. Tipo, não tinha... Pra adulto também gosta. É, meu sobrinho tem 14 anos. O mais novo era ele. Bora pincelar uma manteiguinha pra dar aquele croque, assim, por cima. Olha. Olha, vocês não estão entendendo a vontade que eu estou de comer. Gente, isso aqui ficou muito lindo. Gente, pra ficar brilhante também, fica bonito com a apresentação. É, posso te fazer uma pergunta? Você sabe a diferença da manteiga pro ovo, tipo, de colocar em cima? Sim, a manteiga vai dar brilho. O ovo vai deixar escuro. Por isso que pra, normalmente, você colocar pra assar, você põe o ovo pra ele ficar douradinho. E aí, por fim, você coloca a manteiga pra dar brilho. Ah, você coloca os dois. É, a manteiga é só o brilhozinho pra dar aquele charminho. Pra dar aquela corzinha, vamos com salsinha, porque, ó, pra mim, salsinha, quanto mais melhor. E ela dá aquele saborzinho, vai dar o verdinho pra ficar bonito na hora de servir. Saudável. Saudável, né? Pra dar uma equilibrada aqui. Você já jogou salsinha em cima de algum pão na sua vida? Ou é a primeira vez? Pão já, mas a manteiga já era temperada com salsinha, entendeu? Talvez ela queime um pouquinho. Porque eu nunca vi. Não, eu vou te falar a curiosidade de Dona Beatriz. Ela come salada de salsinha. Hora do forno. Dá pra dar aquela gratinadinha. É só pra deter o queijo. E tostar a manteiga. Hum! Play! E daqui a pouquinho a gente já vai comer tudo. Ficou pronto! Tá pronto o sorveteinho. Tcharam! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ai, Beatriz, confiamos em você. Jesus! Voltou, voltou, voltou. Tudo feito já. Cuidado de estar quente. Isso aí. Olha, gente, olha a bordinha do queijo escorrendo. Olha isso. Meu Deus. Meu Deus. Eu só quero saber quem vai ser a pessoa lisonjada que vai ser o primeiro a provar. Acho que ele cozinhou mais. Vai lá, Clarinha. Você foi o que mais cozinhou nesse vídeo. E você é a primeira a morder. Vamos. Nossa. Vamos lá. Olha isso. Olha isso, Brasil. Nossa. Nossa. Eu acho que eu caprichei no queijo, hein. Uh, tá até caindo a carne. Pera. Pode? Manda ver, Beatriz. Hum. A crocância. Quem ouviu a crocância? Quem ouviu a crocância, deixa like. Façam. Por favor. É melhor com a gordo? Pra mim é. Jura por Deus. Nossa, eu quero muito comer. Tá perfeito. Perfeito, juro. Perfeito. Ficou fantástico. O que é isso, gente? Olha isso. Vai, nossa. Espero que você goste tanto quanto eu, hein. Vamos ver. Cai de boca, Júlio. Ficou bom? Muito bom. Não, eu confesso que pra mim a melhor parte é esse barulhinho que faz na hora que morde, O croczinho desse bom. Mano. Bom, né? Mil vezes melhor. Sério? Que delícia. Que delícia. E aí, cabe tudo de uma vez, Júlio? Ah, olha o desafio. Ó, quero ver se cabe. Não tem um minuto de paz. Tem que fazer desafio sempre. Inteirão. Uma bocada. One bite. One bite. Vai precisar de uma aguinha, né? Vai que dá ruim. Vai, 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 vai. Ah, não. Você vai comer, meu, Nossa Senhora, da paleta, agora que eu entendi. Vai. Nossa Senhora, quem sabe faz ao vivo, gente. Eu não ia conseguir isso não, nunca. Que bom. Ai, ai. Que bocão. Não, não, não. Não, mas tá tão saboroso. Tá tão saboroso que ele, tipo, foi mastigando. Ele enqueceu que ele desafiou. Ele tá de boa. Pô, faltou eu provar, galera, né? Não, não, vamos. Não é porque eu não gosto de estrogonofe que eu não vou comer. Olha pra mim. Quem será que quer comer? A minha companheira. Ó, cabeça, é meu? Ó, a felicidade, gente. Que linda. Ai, meu Deus. Bora. Ó, o pão de queijo. E aí? Hummm. Agora você gosta de estrogonofe? Uhum. No pão é muito mais gostoso do que com arroz. Hummm. Eu também achei, eu também achei. E tem queijo, acho que o queijo também, né? Tudo com queijo fica melhor. Eu acho que o pão tá tão mais crocante... Que a batata palhela meio que some. Mas eu também tô igual o Júlio. Eu prefiro de hambúrguer. Mas esse aqui também, ó... Sucesso. Bora fazer o de calabrisa pra gente ver se vai ficar tão bom quanto esse aqui. Porque esse aqui é nota 10 de 10 ou mil de 10. Porque perfeição existe. Eu toco. E agora vamos fazer o lanche de linguiça. Uh! Eu tô curiosa pra fazer. A linguiça avantajada. Olha lá, por isso. Onde é que você arrumou? É que você não tá acostumada com linguiça calabresa, vai. Ah, tá. Eu vou cortar fininho. O que vocês acham? Um pouquinho mais grosso. Um pouquinho mais fininho, pra ficar bem croquisinho. Então tá. Ó, então vamos cortar aqui todas essas calabresas. Aí tá, quase caiu. Todas essas calabresas bem fininhas. Como eu não gosto de linguiça, vamos pra cebola. Vamos cortar. Fininho. Hora do queijinho coalho. Tem alguma coisa melhor do que linguiça calabresa? Queijo coalho? Nossa, que facilidade foi essa. Ó, a Bia já tá falando que o de estrogono vai ficar melhor que esse. Ela quer... Vantajar o dela, né? A habilidade... A minha habilidade, com facas, cozinha... Aí, ó. Já arranquei um teco do queijo. Bora fritar minha linguiça. Esse barulhinho também, ó. Que delícia. Enquanto a linguiça vai assando ali, então já vamos começar também a dourar o queijo coalho. Olha esse barulhinho. Que delícia. Agora a cebolinha. Calabresa cebolada. E muita cebola, hein? Não, não tem como ficar ruim, né, gente? Eu sei que você sabe o cheiro que tá vindo disso aqui, porque é a única coisa que tem esse cheiro. É um cheiro de fome, uma fome. É uma fome tão específica. Ó, senhor. Ô, Júlio, sabe o que é legal? Elas fizeram aquilo de estrogonofe, que era o delas, elas não sujaram o fogão. Eu já derramei linguiça ali atrás e você derrubou a cebola aqui, ó. A gente já sujou o fogão todo. Amiga, é pra essas coisas, né? Pra sujar a casa dos outros, não tem problema. A gente ama do mesmo jeito. Ó. Como uma boa japa, vamos de shoyu pré-temperar, deixar essa cebola bem caramelizada e uma corzinha, né, gente? Porque tá meio branca a cebola aqui. Dica pra vocês, o queijo era melhor a gente ter colocado no airfryer, que ele ia ficar mais crocantinho do que aqui, tá vendo? Aqui ele acabou derretendo. Então assim, se for fazer, nem coloca aqui. Coloca no airfryer, tipo, quatro minutinhos de airfryer e tá perfeito. Mas ele ficou com uma crostinha bonita, picou, hein? Picou, e dá pra gente, é que a gente vai ter o trabalho de separar, né? É, na airfryer aí a vinha, separadinha. Uma talagadinha de mel. Eu adoro mel com queijo coalho, mas dessa vez vai ter com linguiça. Uma coisa maravilhosa, confia. Confio no processo. Confia no processo. Tô aqui. Ó o cheirinho, hum, eu acho que vai dar uma adocicada. Eu acho que eu tô jogando com a boa. E aí, Júlia, você tá confiando? Você acha que vai dar certo? Sei não, hein? Olha que lindo. Não, com certeza, o cheirinho já tá sensacional. O que que tá acontecendo? Vou experimentar pra ver se tá bom de shoyu, né? Se o mel foi muito. Hum, ficou top. Se o mel fosse muito, ia fazer o quê? Nossa, ficou uma delícia, gente, sério. Olha que bonito ele tá. E, gente, o da linguiça vai ser diferente. Ele é um pão brioche. E assim, pra mim, pra eu ficar cortando essas coisas, ele é mole, olha isso. Ele é muito fofo. Vamos, assim, muito. Agora vamos rezar pra esse negócio não saboroso. Meu Deus do céu. Ela é a nossa cortadora oficial. Então, bora rechear esse pãozinho. Vou precisar da ajuda da coelhinha pra isso. O bom é que eles botam a gente pra mexer com as partes perigosas. É, pode dar tudo errado aqui. Faz certinho, coelhinha, pelo amor de Deus. Ela vai deixar só uma parte com recheio. E tá pra nós, vai pra nós. E tá quente. Calma. Não, já joguei pra fora. Calma, calma. Eu como, quer ir pra fora, eu como. Relaxa. Olha isso. Gente, o cheiro que tá aqui. Sério, devia passar cheiro pela câmera. Porque assim, tá absurdo. Mas sabe o que é legal? Eu acho. Eles tão tão concentrados agora que você vê que eles não falam. Aqui, ó. Os dois travados. Tá quente. Eles mexem com as nossas habilidades motoras. E chegou a hora de jogar os queijos. Vamos começar com queijo coalho. Gente, um pacote de queijo coalho. Mas eu acho que se a gente tivesse pego dois, assim. Como a gente é muito exagerado, do tipo, que gosta de fartura. Eu tenho certeza que aí na casa de vocês, vocês também são assim. Vocês gostam da fartura. Mas não, parece que eu olhando agora, quando tá jogando, eu acho que um pacote foi assim. É. Eu falei antes de jogar. Mas olha, jogando, tipo, ele... Nossa, nem o pacote era suficiente. E agora vamos de mussarela pra dar aquele push que a gente tanto gosta. Mussarela. Pessoal, só pra vocês saberem, foi mais ou menos 400 gramas de mussarela aqui. E meio quilo de mussarela no anterior. Gente, o orégano não estava na nossa receita. Mas olhando, parece que falta um orégano. Vai. Muito bom. Bora começar a fechar agora. Gente, esse pão é muito molinho. Mais delicado. Esse é. Nossa, esse aqui tem que ser bem delicado. Este lado, pera aí. Você acha que se a gente jogar mel em cima, vai acontecer o quê? Acho que vai dar uma tostada e vai ficar meio que um pão doce com linguiça. Não esquece a minha ideia do meu. Eu acho. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Olha. Já que a Ana quer saber como que ficaria com mel, vamos colocar aqui em uma fileirinha. Pra ver. É uma coisa em duas. Aí, foi. É que é pra ter um pra cada um. É, pra ter uma mais, pra ter uma mais. Bora. Um fiozinho de manteiguinha só pra dar aquele crocantezinho por cima. Olha, vai ficar bem bonito. E olha, já dá pra ver que eles estão bem bonitos. Não, esse pão aqui, muito lindo. Só é ruim de cortar mesmo. Mas o cheiro tá top. Comenta aí qual recheio você colocaria no seu pãozinho. Sim, coloca quais outros a gente tem que gravar, né? Porque eu que pensei no estrogonofe, a Ana pensou na calabresa, agora a gente tem que pensar nos próximos. Forno só pra derreter o queijo. Acho que foi, hein, gente? Deu uma queimadinha? Deu, mas ó. Deu uma leve queimadinha. Mas será que não foi? Será que também não foi o mel? Sei lá. É mais rápido. Não, é que esse pão, ele é muito amanteigado. Ele é bem gorduroso. Aí quando entra, fica... Aqui, ó. Nossa, mas foi muito rápido, gente. Acho que não deu três minutos. Não, não deu três minutos. Foi muito rápido. Não deu três minutos. Mas deu o tempo de derreter o queijo, olha. Tá bem derretidinho. Bora provar agora. Agora vamos descobrir se esse queijo aqui também tá puxando e se deu certo, né? Ah, eu vou pegar o do meio aqui, ó. Calma aí, deixa eu só dar uma desgrudadinha. Nossa. Dessa cena que a gente gosta, Brasil. Muito bom. Gostoso? Muito bom. Se você gosta de linguiça, você precisa fazer. Que perfeito. Não peguei com mel, né? Ah, tá. O pão eu não peguei com mel, mas no meio da linguiça não dá pra nem sentir, assim. Porque ela tá muito tranquila. Se você gosta de pão com linguiça, faz assim, ó. É muito mais fácil e mais diferente também você receber na sua casa com isso aqui do receber com pão francês com linguiça. Tipo, o pão francês com linguiça é uma coisa de, tipo, todo mundo faz. Agora imagina você chamar pessoas pra sua casa e quando ela chegar ela vai ser recebida com isso aqui, ó. Vai fazer... Nossa, ficou top. Mano, ficou muito bom. Que regaço. Nossa. Dá a sensação de qualquer recheio que você colocar aí, vai dar bom. Fica bom, é. Mas eu acho que, assim, esse lembrou muito uma pizza de calabresa com a mussarela. Não sei por que, você lembrou? Uhum. Pra mim ficou parecendo muito, muito gostoso. Falta só um monte de tomate. Façam, 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 porque a gente vai muito a pena. Com os ketchupes? É, dá pra pôr ketchup. Olha isso aqui, gente. Que loucura. Meu Deus. Tô com uma água na boca. Não, e todo mundo comendo um, Júlio vai de quatro. É, Júlio tá comendo de quatro. Tá comendo de quatro. Pega quatro lanches. Não, e assim, uma coisa também que eu percebi, parece que torrou. E nem empurrou. Mas ele tá saborosíssimo. E não ficou com gosto queimado. Não tá. Eu achei que ia estar meio azedinho, assim, mas não ficou. Amarguinho, quer dizer, não azedo. E aí, o que vocês acham? Qual que vocês preferiram? Dá pra empatar? Eu empatei. Eu empatei. Eu não sei se, eu acho que eu empatei. Eu acho que empatei. A gente empatou. Eu acho que eu gostei mais desse, porque teve mais sabor. Mas eu acho que o outro pão ainda fica mais gostoso. Mas e o primeiro que a gente já fez, que era de hambúrguer? Ah, o primeiro de hambúrguer, eu acho. Não, não. Não, estrogonofe. Eu acho que foi assim pra mim. Linguiça, estrogonofe e hambúrguer. Coloca na tela, editor. Ah, foi o terceiro do hambúrguer, então? Aham, eu acho que sim pra mim. Sua colocação. Ah, hambúrguer e esse depois estrogonofe. Sua colocação. Eu acho que esse estrogonofe e hambúrguer. A minha é igual a do marido. Hambúrguer, linguiça e estrogonofe. Nossa, muito bom. E no canal não teve o do hambúrguer, então vamos ter que fazer isso aí de novo pra vocês verem no vídeo longo. O vídeo curto teve, mas vocês não viram no vídeo longo a gente comendo, né? O hambúrguer é cheddar, né? É, meta de like, então, pra fazer desafio com o jambúrguer. 10 mil likes, 10 mil likes. 10 mil likes pra ter desafio desse lanchão gigante, só que com hamburgão e cheddar. E vocês acharam que o vídeo ia acabar sem sobremesa, só que não. Gente, eu tava com um desejo. Não é de grávida, não. É de lombriga mesmo. Mas eu tava com um desejo de comer isso aqui. Eu acho que eu mandei faz um mês pras meninas. Pra gente fazer juntas. E a receita sai em breve pra vocês aqui no Shorts. Então, fiquem ligadinhos nos nossos Shorts lá no Instagram também. Segue a gente, segue... Vem aqui, menina. Segue nós também! Segue os meus amores, reviews por SP. Os vídeos com ela, gente, sempre são sensacionais. E agora vocês vão ver a gente provando essa maravilha aqui, ó. Nossa! Ai, que vontade. Dá vontade de morder aqui. E a gente tava aqui filmando pro doce, gente. Ficou sensacional. Ficou incrível. Tá muito bom. Muito, muito. Vocês vão precisar fazer isso aqui, igual vocês vão precisar fazer o hambúrguer também. Porque isso aqui tá uma delícia. É muito fácil. Olha... Muito fácil. Então, já lembra de deixar o seu like. E se você gostou desse vídeo... Se inscreve no canal. Isso aí! Tchau! Até o próximo vídeo! Beijo! Hum! Hum! Hum!